Salve nação Tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia-a-dia do nosso Tricolor. O São Paulo deve ter reforços importantes no time titular para a partida diante do Água Santa, na próxima segunda-feira, às 20h, no Allianz Parque. Pelo menos três jogadores considerados titulares devem retornar ao time após se recuperarem de lesões. Na lateral esquerda, Wellington retoma sua posição, até então ocupada por Caio Paulista. No ataque, David deve voltar a ocupar o lado esquerdo do campo. Por fim, Arboleda tem grandes chances de ser o parceiro de Alain Franco ou Beraldo. Bom, essas foram as últimas notícias do nosso Tricolor, já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e eu te espero aqui no próximo vídeo.